E salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Calabio trazendo mais um vídeo aqui de Amazônia em Senso aqui pro canal E bom galerinha, hoje eu vim aqui trazer uma notícia muito boa que sim, foi lançado o nosso maravilhoso pirarucu aqui no canal pessoal E sim eu não errei o nome, e sim acertei o nome finalmente, e eu não esqueci o nome desse animal né, finalmente acertei em um vídeo o nome do animal né E bom, pessoal, sinto dizer uma notícia muito triste, muito triste mesmo, que eu chamei um amigo aqui pra gravar um vídeo Que esse aqui já é o segundo vídeo que eu gravei com o Diego e o Lucas E aconteceu muitas coisas nesse vídeo aqui, o Lucas morreu pra um caimã, caimã não, um urinoco, que levou ele pra terra E depois eu e o Diego ficamos em dupla aqui de pirarucu, e depois a gente matamos um caimã Que estamos até aqui do lado do corpo dele aqui, e foi muito engraçado né Mas, infelizmente nós perdemos essa gravação Mas fazer o que né pessoal, esse aqui é um dos desafios que o YouTube enfrenta na vida dele, no cargo de YouTube né E é bom, isso não vai desanimar nós, porque a gente já tá acostumado né Diego Por mais que a gente não goste disso, mas nós já tá acostumado É, perdemos uma luta épica ali É, perdemos uma luta épica, uma morte que foi em vão né E ela tá aqui, e aí Lucas, como é que é isso? Ó, 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 esse aqui é uma espécie rara de pirarucu, como vocês podem ver É, é o pirarucu que deu errado assim, sabe É o bebê, é o filho do Kalanga É, 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 mais ou menos Mostra pra ele fi, mostra pra ele fi, porque você é mais espécie rara, vai, mostra aí seu poder Vai, vai lá, mata uma onça e um caimã ali, e nem um onça, mata nós Vai Kalanga, ele pode ser bom pra gente ajudar a gente É, é bom, tá, então vamos voltar pro nosso maravilhoso oeste E pessoal, a gente achou um cemitério de onças Como assim um cemitério? Mano, eu achei 5 onças mortas Você é que vai tá lá ainda, velho? Acho que não Ah, eu não diria cemitério, eu diria, qual é o nome daquele negócio mesmo? Qual é o nome daquele mesmo? Lojinha Lojinha de onças, tu pode escolher qual os que tu quer Ah, resumindo, é, basicamente um ori louco lá, assassino, matou todo mundo, provavelmente A gente deu um cacete nele, ele ficou com medo e foi pra terra É, e levou o Lucas de brinde, né É, ele levou o Lucas, que o Lucas não manja muito do PVP, mas levou Não, mas se ele aparecer agora nesse lado, que não vai dar um cacete É, e bom, galerinha, eu tô com fome, Diego Ah, mano, é que a gente não pode engolir chacar E pessoal, a gente é o ornibro, como o Lucas explicou E o pirarucu tem duas skins exóticas, né É algo que nenhum outro animal tem, né Lucas, ou eu tô errado ou eu tô certo? É, duas raras e duas exóticas E sem falar uma coisa, a mítica do pirarucu vai ser lançada e não vai ser o pirarucu Vai ser um paraíba, que é tipo um bagre gigante Paraíba? Cara, é aquele bagre que tem um bigode? Olha o que tem bigode É tipo aquele, só que gigante É o bigodão É o bigodão? É o bigode? É, eu já vi vídeo que eu preciso de duas pessoas pra segurar ele Eu tô com fome, eu tô com 21 de fome aqui, Diego Ah, não vai querer, então é o seu primeiro peixe, porque eu não sei o que a gente come Não, pior que essas que eu tô, parece camuflagem Porque você olha na água que ele não grave Cara, como é que a gente vai comer uma cutia que é mais rápido da gente ir na água do que negócio? Esse é o ponto, cutias, elas são a Amazônia É um lugar que muitos e muitos Ele tá camuflado, olha que safado, velho A onça aqui, ó, tá camuflada aqui, eu tô vendo ela invisível Onde é que ela tá? Aqui ela tá gritando, eu tô literalmente aqui Vem cá ver Cadê tu? Não sei Aqui, aqui, ó Ah, eu tô vendo Olha, ela parou de ficar invisível Eu tô vendo, tô vendo Será que a escada é ali, velho? É, é porque eu tô com fome, né? Ah, tem duas onças É, a gente podia dar uma volta e pegar os pôr tuar Mas a gente não agarra O Juninho tá aqui, calando O Juninho Olha que mortinho Ó, o Juninho, o Juninho tá vivo até hoje, cara Que isso, mano? A onça, a onça, a onça A onça na água Bora, 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 bora Uma me atacou, uma me atacou Pega, bate Que isso? Pegou, pegou Vai, dá, dá-lhe, rabada, dá-lhe, rabada Briga, 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 briga Bora, bora, bora Pega, bate, bate, bate Dá-lhe, rabada Eu consigo atacar ela Consegue? Também consigo Oxi Pegou, pegou, cara Socorro Bate, bate, bate É, é disputa de território aqui, tá ligado, meu irmão Aí, cara, na água Essa aqui eu não posso atacar Não pode? Não, eu não posso Oxi Oxi, ela só me bateu Eita Vai, 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 bate Eita, calma Calma, calma, vou afundar Vou afundar Isso, afundar Isso, boa Bate, bate, bate Bate, bate, bate Nossa, eu tenho muita vida, cara Essa onça não dá muito dano em mim, não É, mano, isso é uma vantagem, a gente é muito forte Cara, eu tô com onça de fome, cara É isso que é o negócio, mano Calma, vamos voltar, vem comigo Vamos voltar lá pro... Dá pra comer? Tem? Não, não dá não Ah, não dá Não dá Ah, então vambora com isso Quero só brigar aqui É Imagina se desse Isso é engraçado, hein Olha, eu sei mesmo, velho Ó, tem um pedaço de carne aqui Tem um pedaço de carne Tenta comer, hein Vê se dá Comi, vou, vou, vou Aqui, tem mais um aqui, calma Tem mais um aqui, ó Tá, você tá com quanto de fome? Ah, eu tô de boa, 54 Aqui, ó Aqui, vamos pegar essa onça Pega essa fata Vem, vem Ah, não dá pra tacar Ah, claro, tem que tacar a gente primeiro, né É Qual foi, filho? Tá com medo? Caramba, cai, mano Cai, mano, cai, cai, mano Aqui, ó, camufando Vale sim Pega ele, calma Bate nele, calma Bate nele Me pegou, me pegou Tá, calma, calma Cadê tu? Tô aqui, tô nele, tô nele Bate nele, tô batendo nele aqui Tá aqui, calma Vem cá Tá, cadê tu, cadê tu? Aqui que não tá as onças aqui Te achei, te achei Te achei Bate nele, bate nele, bate nele Um morso, no meio do rio Bora, bora, bora Bate nele, tá fugindo, tá fugindo Fugiu, caramba, vem cá Não vai fugir, nada, aqui, ó Boa, 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 boa Bate nele, bate nele Eu tô sem estamina, velho Esse que é o problema Relaxo Calma Ataca Não preciso dar a barba Aí, consegui Boa, ataca Bate Dá a barba Dá a barba Ele falou, para Para o caramba Lento nele É a vingança pelo Lucas É Bora Matar a nossa amiga Agora é a vingança É revolucionário Ele me pegou Vai Vai não, cara, deixa ele soltar por um segundo Aqui, ó No, Lucas, bateu ele Ah, cara Aí, ó, uma sofá Maluca, Lucas, é revolucionário Maluca, é assassino, mano Quanto de dano que a gente dá, 50 de dano? 50, é E a rabada Não, a rabada ajuda a 30, mesmo Eu sei que é 30 e 50 Só não sei qual é a hora A mordida é 50 Lembrei, Lucas Ó, a mordida é 50 Mas não tem nem Bota, 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 bota Tentar levar uma onça de rao aqui É, eu queria levar uma onça, cara Acho que a gente ganhou Mas a gente não precisa atacar, não A gente é pacífico com ela Não é nada Mas eu fui olhar aqui A gente só precisa atacar É só atacar a gente Mas ela foge para a terra Pô, mas falar uma coisa aqui O furo era o dano do peixe elétrico Sabe quanto é? Hum 75 Calando, será que você não risca lá Se eu virasse pernas aqui? Olha, ela atacou a gente Ela tem que pegar Ela tem que pegar Aí você escorre direto para a água Tá bom Mas vou eu Dá um beijinho aqui Tem uma aqui, tem uma aqui Não, mas você não dá Ela não vai atacar a gente Esse que é o bom do Lucas, cara O araconda Onde? Uh, uh Será que dá para atacar a anaconda? Eu quero testar isso Engole É, anaconda Não tem como, não tem como Não dá para engolhar não, cara Mas ela é fina Não tem como, não tem como Você consegue? O Lucas consegue O araconda, atacando, atacando Meu Deus, você tem que ver Se ela agarra você Se ela agarra você, já sabe Nossa, ela agarra a gente Não, a gente é grosso Acho que a gente não Não, mas isso foi muito Pegou o Lucas Não, o Lucas está aqui O Lucas está aqui com nós Não, ele quer pegar o Lucas Cuidado, cuidado O Canafone pode matar Vou até proteger o Lucas O Canafone Toma, cuidado, Lucas Se eu ficar sem eletricidade Se eu morrer Como eu ia falar Foi muito engraçado Não dá para atacar não, Lucas Desliga a delicidade Foi muito bom, meu Olha só E aí, onça Olha o cara lá Um beijinho aqui na onça Um beijinho aqui Ah, mano Acho que eu já vou Ficando por aqui Com esse vídeo aqui Muito bom Foi divertido As onças Elas não vão atacar Aqui, ó Ela atacou Oxi, uma pegou a outra Dá, dá Dá rabada Boa, boa Calma, manhã de fome Calma, manhã de fome Vambora, vamos caçar peixe Vambora, vambora Vai, vai, mata, Lucas Mata, 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 mata Deitando, eletricidade Vai, 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 vai Não consigo Eu não consigo Pô, mas essa onça não morre não Ela quer morrer, rapaz O que é isso? Ah, acho que não Talvez o Lucas está acertando mais a gente Do que ela Mas bora caçar os peixes Que é melhor, né Para nós Bora, bora, bora Vamos montar de peixe Que é, que é o principal Tô morrendo de fome Eu vou tentar Tá, tá Você consegue, você consegue Acho que não, hein Será? Acabou a eletricidade Ah, corre, cara Ela não morre, não Nossa, cara Saca Ih, rapaz Ô, gente Acho que é ver o ruim pra mim aqui Tá na conta O que? Tá na conta É na conta Dá um beijinho aqui, Anacana Dá um beijinho aqui na minha Tá no meu peixe Você viu meu peixe, cara? Vamos procurar uns peixes aqui E bom Mas eu vou ficando por aqui Quando nós vamos ficar uns peixinhos aqui Para nós comer E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado pela participação E me desculpa, Lucas Por não ter te salvado O seu pirarucu E a skin do Lucas Era a vibrante, pessoal Era uma skin muito linda E Ah, não deu fazer thumbnail com ela, né Infelizmente Mas Tá, mas é isso Não vamos se lamentar Mas Espero que essa amostra Não seja em vão Lucas Obrigado por ter me salvado ali E o Diego também Mas Oi Vem aqui comer, pessoal Materna conta Vem, eu vou Derrar aquela pedaça pra você Mentira, sério Deixa eu voltar lá Você consegue? Eu vou de fome Eu venho a mulher pinteira Vamos voltar lá pra comer, né Mas é isso Vou ficando aqui Tem alguma coisa a falar, Diego? Tenho, mano Eu gostei desse novo animal O pirarucu Eu achei ele bem quebrado Ele é bem forte Eu curti Eu acho que ele realmente Trouxe um balanceamento Pra ir contra Pra ser um belo oponente Contra as onças E principalmente Caimano Isso É só clicar Cadê tu, Diego? Ah, nossa Encolha aqui um pedaço de bicho Pô, mas isso é engraçado O pirarucu é um peixe gigante Não consegue burlar Mas eu que não tenho nem dentro Sou uma cobra menor Tô, 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 tô voltando Colocou outro pedaço de carne Tava lá Tô com vinte e nove Aqui, ó Vão comer meus pombinhos Vão comer Aí eu quero, eu quero Hum, alimenta os peixes É tudo meu, tudo meu Hum Eu também quero É tipo o cara que queria leão Aqui, ó É mesmo O Lucas é Como ele falou Eu não sei o gulinho não Ah, que Quase comer Mas bicho É só clicar Que você jogou E gulido Mas não tô conseguindo Caraca O que é isso? Oxe, tem muito peixe aqui, gente Não, não é um gulibante Não é um gulibante Mano, velho Olha aí Eu não consigo comer nada, velho Ninguém tá deixando nada pra mim Tem quatro peixes aqui Bande gordo Oxe Mata a onça Pra comida pra nós Vai, vai, morre Eu não consigo engolir Que isso? Essa onça é imortal, velho Bora, meu irmão Duas em guia Duas em guia Eu não consigo matar a onça Vai, engoli Ah, ela tem que atacar vocês, né Vai, desfarela mais A carcaça da Anaconda Mas é isso, pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou E Fuiê 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 Fuiê